Luiz ou Poderoso Chefão O irmão estava andando em cima do asfalto Quando a marabou a ele ficou com o sapo Depois ele viu o rano e percebeu E quando ele pisou no sapo o sapo ele Comeu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou o gravar Ele correu todo dia bem quando o sapo Ele mexeu com o sapo e correu o sapo Luiz ou Poderoso Chefão O irmão estava andando em cima do asfalto Quando a marabou a ele ficou com o sapo Depois ele viu o rano e percebeu E quando ele pisou no sapo o sapo ele Comeu muito pra não ser pisado Depois aí ele encontrou o gravar Ele correu todo dia bem quando o sapo Ele mexeu com o sapo e correu o sapo Luiz ou Poderoso Chefão Luiz ou Poderoso Chefão Luiz ou Poderoso Chefão Luiz ou Poderoso Chefão